Eu subi o dia a altura chego Eu subi o dia a altura chego Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar moreto Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar moreto Viu o seu companheiro para mim olhando Viu o seu companheiro para mim olhando Não sei que sentia mais, sei que sofria já Até me parecia que estava chorando Não sei que sentia mais, sei que sofria já Até me parecia que estava chorando E aquela menina foi assim o branco E aquela menina foi assim o branco Já me perguntou se eu era do Campo e a Aquela menina foi assim o branco Já me perguntou se eu era do Campo e a Aquela menina foi assim o branco Eu subi o dia a altura chego Eu subi o dia a altura chego Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar moreto Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar moreto Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar mais Viu o passarinho que estava no vinho com o seu filhinho lá no ar mais